. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje, vamos falar um pouco sobre lei de Hess. Bem, muitas vezes, os químicos se deparam com algumas reações nas quais é muito difícil medir a variação de entalpia de uma maneira direta e experimental. Para contornar essa situação, eles costumam medir a variação de entalpia em outras reações e, a partir dessas outras entalpias, determinar a entalpia da reação desejada. Para isso, eles utilizam o princípio da lei de Hess, que diz que a variação de entalpia em uma reação não é dependente de uma maneira direta das etapas pelas quais a reação ocorre. Vamos tentar entender melhor isso por meio de um exemplo. Imagine que nós temos a reação da água líquida virando água gasosa, ou seja, apenas uma simples passagem de estado físico. Nós queremos saber a variação de entalpia dessa reação. Para calcular a variação dessa entalpia, suponha que nós saibamos a variação de entalpia na reação de decomposição da água no estado líquido, virando hidrogênio no estado gasoso e oxigênio no estado gasoso, que essa variação de entalpia seja igual a mais 286 quilojoules. E que também nós saibamos a variação de entalpia da reação de formação da água no estado gasoso, a partir do H₂ e do O₂ no estado gasoso também. E que a variação de entalpia aqui na segunda reação é de menos 242 quilojoules. E aí, pessoal? Para nós acharmos a variação de entalpia ali de cima, nós vamos meio que somar algebricamente as duas equações 1 e 2. Ou seja, nós vamos considerar que a reação 1 ocorre, e logo depois a reação 2 ocorre sendo formados esses produtos e logo depois esses reagentes sendo consumidos. Ou seja, depois que nós formamos o produto H₂ gasoso, nós vamos consumir esse mesmo produto H₂ gasoso na reação 2. E quando formamos o produto O₂ gasoso, nós consumimos o produto O₂ gasoso na equação 2 também. No final das contas, a soma de uma equação com a outra vai dar igual à reação dali de cima, de transformação de água líquida em água gasosa. E a variação de entalpia dessa reação vai ser igual à soma da entalpia da equação 1 com a entalpia da equação 2. E o resultado dela vai ser exatamente 44 quilojoules, que é a variação de entalpia que nós estávamos procurando para a reação de transformação da água líquida em gasosa. Para ficar um pouco mais fácil de entender, pessoal, imagine que nossa situação inicial é a água no estado líquido, e a nossa situação final é a água no estado gasoso. O nosso objetivo aqui é calcular a variação de entalpia dessa reação, ou seja, calcular a variação de entalpia nessa mudança de estado. Mas para sairmos do nosso estado inicial e chegarmos ao nosso estado final, nós podemos fazer um outro caminho em que passamos pelo hidrogênio no estado gasoso, junto a meio mol de oxigênio no estado gasoso, e depois chegamos ao H₂O no estado gasoso. A lei de Hess diz que, passando por esse caminho alternativo, a variação de entalpia total vai ser igual à variação de entalpia direta aqui nessa reação, ou seja, esse ΔH do caminho principal é igual a um ΔH₁ mais um ΔH₂, que são as variações de entalpia quando nós caminhamos pelo caminho que estamos descrevendo aqui em cima, H₂ mais O₂, depois virando H₂O no estado gasoso. Agora, pessoal, para entender melhor ainda como é que funciona essa reação, nós vamos representá-la no diagrama de patamares, em que inicialmente estamos no H₂O no estado líquido, e queremos chegar no H₂O no estado gasoso, queremos calcular a variação de entalpia aqui. Só que nós não sabemos essa variação de entalpia diretamente, mas sabemos que a variação de entalpia do H₂O até o H₂ mais meio de O₂ no estado gasoso vai ser igual a mais 286 quilojoules. E para passarmos do patamar do H₂ mais meio de O₂ gasoso para o H₂O no estado gasoso, há uma liberação de 242 quilojoules de energia. Então, agora, dá para perceber graficamente que a variação de entalpia aqui dessa reação direta do líquido para o gasoso vai ser a variação de entalpia dessa mudança de patamar mais a variação de entalpia dessa segunda mudança de patamar aqui. Ou seja, o ΔH vai ser igual a 286 mais menos 242 quilojoules igual a mais 44 quilojoules, como já havíamos feito anteriormente. Bem, pessoal, por hoje é só. Na próxima videoaula, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complicado de exercício utilizando a lei de Hess.